A nossa equipe de reportagem flagrou o momento em que uma mulher já estava sendo revistada. Esse casal foi detido pela polícia militar, acusado de tentativa de assalto e agressão, a esse senhor de 82 anos, que diz ter sido seguido e atacado sem chances de qualquer reação. A polícia militar foi chamada por ele mesmo. Esse assaltante me assaltou, me tirou minha carteira, meu dinheiro, passou para a mulher dele, eles andam com as crianças que não colam dia e noite, roubando aqui. Todo dia eles passam com a televisão na cabeça aqui na frente da minha casa, uma coisa ou outra. E ele viu na lote com a carteira, com o dinheiro, e me seguiram. E eu fui, dei a volta ali atrás do galpão do Guarulho, ali, para escapar deles por ali, e saí de cá, escapei de um, caiu na mão do outro. E aí eles me tiraram da carteira e correram. Aí viemos pegar eles aqui em cima. Você ficou machucado o seu braço? Sim, me quebraram o braço. Esse homem é Fernando Machado. Já o gemado disse não ter envolvimento algum. Não, eu não fiz nada. Não fiz nada. Não fiz nada. E o braço machucado do senhor? Não, mas esse aí não fui eu. Não fui eu. Você está preso por quê? Hã? Não sei. Logo o corpo de bombeiro chegou ao local. E Teodomiro pode ser atendido, com suspeita de fratura no antebraço direito, sendo encaminhado em seguida ao hospital. Tem fratura aqui, ó. Esta mulher também acusada estava com seu filho no momento da tentativa do assalto. A suspeita era de que ela também estivesse de posse de drogas. Por isso, todos seus pertences foram revistados.